Olá, dando continuidade à série de entrevistas sobre essa pandemia que atingiu o mundo e mais recentemente Santa Maria, o coronavírus, conversaremos hoje com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, sobre os reflexos dessa pandemia na universidade. Reitor, nós agradecemos muito a sua presença aqui na TV Câmara e gostaríamos de começar perguntando, pedindo para o senhor fazer um balanço, então, né? Desde o dia 16 de março, a UFSM cancelou as atividades presenciais, administrativas, acadêmicas, né? Como é que está sendo esse período? Já passou um mês aí dessas atividades à distância? Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse período. Com a suspensão das atividades acadêmicas administrativas presenciais, a universidade vem atuando em diversas frentes, né? Com respeito aos nossos estudantes, aos nossos servidores, nós estamos trabalhando com atividades remotas e exercícios domiciliares opcionais para os nossos estudantes e para os professores que, eventualmente, tenham resolvido aderir a esse modelo de relação. Isso tem um objetivo duplo, né? Primeiro, manter a ligação acadêmica dos estudantes com os professores e com a instituição. E, segundo, o preenchimento do tempo daquelas pessoas que estão em casa, né? Tanto professores quanto estudantes que estão nas suas casas, preenchendo o seu tempo de isolamento social, até para melhorar a sua própria saúde mental, inclusive, né? Então, são atividades que nós julgamos muito importantes. Mas, paralelamente a isso, nós temos um grande número de pessoas envolvidas com as ações e que dizem respeito ao controle do coronavírus, propriamente dito. O Hospital Universitário é o exemplo mais prático e mais evidente. Nós temos um compromisso de atendimento, uma vez que o hospital faz parte desse grupo de referência do governo do estado, na atenção ao coronavírus, para mais de um milhão e meio de pessoas, né? Nessa região de abrangência do Hospital Universitário. Então, nesse sentido, é que nós temos procurado oferecer todo o apoio. Iniciamos, retomamos a licitação das obras da CTI, as obras desses 50 novos leitos do CTI do Hospital Universitário estavam em processo de licitação e não tínhamos, evidentemente, empresas interessadas. Com um novo modelo de licitação permitido pelos decretos presidenciais, nós conseguimos que uma empresa se apresentasse com a proposta e essa obra retomou, então, na semana passada. E há uma previsão de que, nos próximos 60 dias, nós tenhamos já a liberação de parte desta área que está sendo concluída para a instalação de leitos do CTI. Ao prazo de 90 dias, nós deveríamos ter uma liberação de mais uma parte e, aos 120 dias, a princípio, todo o restante da obra. O desafio agora é prover recursos para o equipamento e, mais do que prover recursos, é conseguir fornecedores para o equipamento do CTI, que são equipamentos que estão sendo disputados pelo mundo todo, no Brasil e no mundo todo, sem dúvida. São 50 novos leitos, Reitor? É isso? São, a princípio, são 50 novos leitos com possibilidade de expandir para 80. Então, são ações importantes aqui da Universidade, particularmente nesse cenário onde o hospital regional está ainda nesse abre, não abre, na disponibilização de leitos, de leitos clínicos, de leitos de internação, de leitos de CTI. E nós estamos, evidentemente, trabalhando nessa frente junto à nossa central de CTI. Nós estamos trabalhando firme e fortemente na produção de álcool gel, que deveremos, no prazo de 15 ou 20 dias, estar processando em torno de 30 mil litros de álcool gel, o que vai ser disponibilizado para toda a estrutura de saúde de Santa Maria e, se possível, para toda a região. Então, são ações importantes. A produção de EPIs, de máscaras, de escudos faciais, estão sendo produzidos nos mais diferentes laboratórios da Universidade. Então, são essas ações que estão sendo conduzidas aí nesses últimos 30 dias. Na verdade, nós estamos usando o tempo que estamos ganhando, enquanto a crise não se acentua na região, para que, quando ela chegar de fato, nós estejamos melhor preparados. Nós temos um conjunto de laboratórios da Universidade, do Hospital Universitário, da Universidade como um todo, que está se preparando, inclusive, no Campos de Palmeiras das Missões. nós estamos se preparando e só aguardando os insumos para a realização de testes, realização de exames, naquele exame mais seguro, mais qualificado, do PCR, que está para acontecer a qualquer momento. A chegada desses insumos, tão logo eles cheguem, nós já estaremos iniciando os exames. Bom, mas, enfim, nós temos aí uma série de outras ações que nós podemos ir conversando sobre elas. Reitor, inicialmente, as atividades da UFSM não retornam até o dia 15 de maio, se salvo engano. Esse momento é o momento de isolamento social que é importante, que todos, quem consiga, fique em casa. É uma campanha que está sendo bem divulgada e incentivada pelas autoridades da saúde. É uma questão de saúde pública. Mas tem muitos alunos que ficam receosos desse vão perder o semestre ou até o ano. Aqueles alunos, por exemplo, que estão com a formatura engatilhada para este ano. O que o senhor diria para eles? Eu mantenho toda a calma, toda a tranquilidade, tanto quanto possível. O isolamento social é necessário. A questão de calendário, calendário letivo e datas de formatura, nós já vivemos essas experiências em tempos anteriores. E tudo isso foi ajustado e recuperado. É possível, sim, que datas de formatura pré-programadas tenham que ser modificadas. E isso é o dos danos do menor. Nós estamos muito focados hoje na questão da saúde das pessoas e da nossa sobrevivência dentro desse contexto que pode se agravar, como já disse. O importante é que nós mantenhamos a calma, a serenidade, que façamos um exercício diário do nosso autocontrole, mantendo contatos com os nossos familiares, com os nossos amigos, virtualmente, para que possamos, enfim, manter o equilíbrio e a nossa saúde mental nesse processo. Quero repetir, o mais importante nesse contexto, muito embora reconheça as preocupações dos nossos estudantes em relação ao calendário, é manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde. O calendário se recupera, minha gente. Datas de formatura se remarcam, se reagendam. Isto já aconteceu em outros momentos e acontecem com frequência. Então, são projetos que podem ser adiados. Tem um custo? Evidentemente que tem. Tem um custo importante. Mas nós vamos superar essas dificuldades e vamos perceber que o custo não vai ser tão alto assim, considerando os efeitos negativos que podem adivir da falta de cuidado e da observação de notícias falsas e de falsas promessas que estão colocadas aí nas redes e em alguns noticiais. Na verdade, não se tem uma data, né, Heitor, que a gente possa dizer que vai retornar às aulas, porque tudo é muito novo e é um cenário que está sendo atualizado diariamente. É isso mesmo? Na verdade, nós estamos diante de um inimigo desconhecido ou pouco conhecido, poderíamos dizer. Os estudos que estão oferecendo informações e resultados são ainda iniciais e é preciso que a gente dê crédito àqueles especialistas da área, aos epidemiologistas, aos infectologistas, às equipes de saúde, de uma maneira geral, à ciência, aos pesquisadores que estão atuando nesta linha e oferecendo todos os dias uma perspectiva que vai agregando informações e vai tornando as nossas decisões, os nossos encaminhamentos mais seguros. Nós não sabemos exatamente quando esta crise vai ter um ponto de equilíbrio e a partir daí o declínio para nós entrarmos efetivamente no retorno à normalidade. Nós não temos essa certeza. Pode ser na semana que vem, pode ser no mês que vem, pode ser daqui a dois meses, a gente não sabe disso. Então, é prematuro fazer qualquer previsão. Nós simplesmente reeditamos uma portaria de suspensão das atividades acadêmicas em respeito aos vários indicadores que estão sendo colocados no conhecimento da população a partir das evidências apontadas pelos pesquisadores, pelos médicos, pelos epidemiologistas, enfim, de uma maneira geral, pelas autoridades de saúde que tratam disso com muito respeito e responsabilidade. Então, são esses os parâmetros que nós estamos adotando quando se trata de tomar decisões no âmbito da nossa universidade. E como uma instituição de ensino, de pesquisa e de extensão, nós temos que nos guiar, evidentemente, pelo conhecimento, pela informação real, verdadeira, pela informação tecnicamente embasada, cientificamente embasada, para que possamos fazer o planejamento e manter o foco naquilo que é mais urgente e prioritário nesse momento, que é a preservação da vida, a preservação da saúde de todos nós. Reitor, nesse momento, parece-me que a ciência fica mais em evidência, a importância da ciência, que muitas vezes é menosprezada por alguns. O senhor falou que a UFSM está encabeçando também os testes, os testes do Covid-19 que vão ser realizados lá no campus de Frederico Sessphalen, é isso? Não, eles vão ser realizados também no campus de Palmeiras das Missões, que tem equipamento e tem pessoal treinado para isso. Mas, basicamente, todo o esforço está concentrado no campus sede, onde nós temos uma estrutura melhor e mais ampla de laboratórios. Isto vai acontecer em Palmeiras, mas vai acontecer muito intensamente aqui, até porque a demanda é maior em Santa Maria, em função do Hospital Universitário ser a referência regional no tratamento do Covid. Portanto, nós não vamos atender apenas a demanda do Hospital Universitário, estamos nos preparando para atender a demanda regional. É importante que a gente tenha consciência disso. E, de fato, a ciência, agora, depois de estar sofrendo ataques sequenciais e totalmente infundados ao longo desses últimos tempos, ela passa a ser, a adquirir e a retomar parte do seu espaço, parte do espaço que foi perdido nesses últimos tempos, eu diria que sombrios tempos. E, igualmente, o serviço público. O serviço público que era tido como letárgico, como pouco resolutivo, é o serviço público que está mostrando, de fato, a sua força nesse momento. Tanto nos setores de saúde, quanto nos setores administrativos, gerais, que, de fato, nos competem. Nós somos servidores públicos e precisamos dar as respostas em todos os tempos, mas, especialmente, nesse tempo, nesse tempo de dificuldade. Olha o nosso sistema único de saúde. Vai ser a tábua, está sendo a tábua de salvação para milhões de pessoas pelo país afora. Os países que não têm uma estrutura de saúde pública estão sofrendo muito mais duramente as consequências. Nós falamos daquela população que não tem o seu curador de saúde e, mesmo que tenha, ainda depende do sistema público que é qualificado, que tem lá as suas dificuldades, as suas deficiências, mas é um sistema que busca atender a toda a população, tanto quanto possível, com a melhor qualidade. Olha a referência do nosso hospital universitário, por exemplo, mais uma vez. E com as equipes de saúde da Universidade Federal Santa Maria estão envolvidas e comprometidas com a estrutura de saúde pública do município e do estado do Rio Grande do Sul. Então, é nessas horas onde esses serviços se destacam, pela sua importância e por se constituírem na oportunidade para as pessoas que não têm acesso a outros serviços. Cabe aqui destacar também, Reitor, que a universidade está participando da aplicação dos testes rápidos, que vai fazer um balanço aí do estado para ver qual a porcentagem de gaúchos que tomaram contato com o coronavírus. Como é que está sendo essa experiência para a universidade? Exatamente. Essa pesquisa, que é liderada pela Universidade Federal de Pelotas, é bom que se diga, mas com uma parceria forte da Universidade Federal de Santa Maria, está se constituindo num fortíssimo, estratégico, importante e fundamental elemento de diagnóstico. O diagnóstico é importante para nós sabermos como essa contaminação, como esse contágio está acontecendo, em que velocidade, em quais regiões ele está mais intenso e com que velocidade, de fato, isso tende a acontecer nos próximos dias. É um trabalho excepcionalmente importante para Santa Maria, para o estado do Rio Grande do Sul, para a região, para o país e para o mundo todo. Nós não temos dúvida de que isso que nós estamos fazendo vai ser referência mundial. Está sendo já referência mundial. Então, logo nós tenhamos os resultados mais consolidados e devidamente organizados, disponibilizados para a comunidade científica e para a população, informando precisamente como as coisas estão evoluindo. Como disse, de um agente pouco conhecido de todos nós. Então, a pesquisa que está sendo conduzida aqui por voluntários, estudantes voluntários, servidores públicos voluntários, está realmente construindo um grande banco de dados e de informações que vão ser decisivos no enfrentamento dessa crise. Professor, outro acesso à informação que a UFSM está disponibilizando é o Observatório da Covid-19, uma plataforma que foi desenvolvida pela universidade, que a gente pode ficar sabendo ali em tempo real dos dados da cidade, do país, até do mundo, e mais especificamente por região. Ali eu consigo ver qual o bairro mais atingido com os casos. Como é que surgiu a ideia dessa iniciativa? Como é que está sendo essa experiência? Essa foi uma cobrança que nós fizemos aos setores que trabalham com dados e com informações dentro do âmbito da universidade, que nós precisávamos ter uma leitura permanente desse panorama, como as coisas estão acontecendo. Esse painel da UFSM é baseado em informações do país inteiro, baseado em informações locais, que vão sendo colocadas ali, como tu disseste, em tempo real, para que as autoridades tenham acesso a essas informações de forma rápida, ágil, precisa, e, igualmente, a população se consiga acompanhar como está acontecendo a evolução, até para justificar as suas ações, a sua postura, o seu posicionamento diante desse cenário. As autoridades apontam os caminhos e a população se orienta a partir das orientações das autoridades sanitárias e a partir das informações que estão ali colocadas. Então, esse painel é um painel extremamente útil, ele é fidedigno, é real, não é fake, e oferece, sim, informações com muita responsabilidade que, repito, é o nosso papel. Nós, como serviço público, como parte do serviço público, temos esse compromisso e essa obrigação estamos procurando, criteriosamente, responsavelmente, intensamente, tentar cumprir as nossas atribuições. Reitor, vou lhe deixar um espaço para falar rapidinho aí com a comunidade, dar um recado. O senhor acredita que o pessoal precisa manter o isolamento social nesse momento? Olha, por mais que tenhamos correntes contrárias, e nós respeitamos as correntes contrárias, que tem outro entendimento em relação à questão econômica, é respeitável, isso trata de renda, de estratégia de sobrevivência das pessoas. Nós temos um inimigo muito maior, desconhecido nosso, que é esse vírus. E é importante que nós todos estejamos atentos ao comportamento deste vírus. Ele tem um comportamento, até o momento, pouco conhecido. Nós temos que conhecer este inimigo, precisamos ganhar tempo para melhor conhecê-lo e para melhor lidarmos com ele. Portanto, nós continuamos entendendo que a melhor estratégia, a única que tem se mostrado eficaz no mundo todo, é o isolamento social. Façam isso tanto quanto possível, façam isso tanto quanto possível, observem os noticiários, observem as informações. O painel da universidade, que foi referido há pouco aqui, é um painel fidedigno, oferece informações importantes, acompanhe as informações advindas das instituições de pesquisa, dos pesquisadores, da ciência, das universidades, das secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais, do próprio Ministério da Saúde, que tem a visão macro do país, para que nós possamos nos orientar e responsavelmente fazer a nossa parte. Isto não é responsabilidade apenas das autoridades, é responsabilidade individual de cada um de nós, respeitando, repito, todas as demais opiniões e posições. A nossa opinião, a nossa posição enquanto universidade, a nossa orientação é manter o isolamento social tanto quanto possível, porque nós precisamos ganhar tempo para nos estruturarmos melhor para aquilo que pode vir sobre nós como tsunami. Por enquanto, as coisas ainda aqui em Santa Maria e na região estão relativamente serenas, relativamente serenas, mas causam muita preocupação para todos nós. Enquanto isso, vamos ganhar tempo e nos preparar da melhor forma possível para fazer esse enfrentamento e para sairmos desse cenário com valores mais consolidados e, sobretudo, com saúde. Saúde sempre em primeiro lugar, né, Reitor? Muito obrigada por estar aqui conosco na TV Câmara hoje. Obrigado a vocês pela oportunidade de estarmos falando para um canal de divulgação tão importante. A informação que vocês têm levado à comunidade é segura, séria e é responsável. Cumprimento-se a vocês pela forma como estão conduzindo todo esse processo. E a você, obrigada pela sua audiência. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o coronavírus. TV Câmara, a tela da cidadania.